Bom dia, galera! Mais um vídeo para o canal. Sejam todos bem-vindos. Hoje estou aqui na Paia de Itacoatiara, aqui na Pedra da Painha. Vou mostrar um pouco aqui para vocês, o fim das paisagens. A base de descansouro aqui. Hoje resolvi dar a caminhada aqui. Vou mostrar um pouco para vocês. Se você que está chegando e agora não é inscrito, inscreva. Compartilhe com os amigos. Não esqueça aquele joinha. Ali o pessoal nos ver a entrada da prainha. Aqui pode vir a prainha. Hoje o tempo está nublado. Está meio querendo chover. E aqui o pessoal do clube. Está aí o papel das ondas. Tem uma galera surfando lá no canto. A galera do bolo aqui também está preparando a rede. E aqui está as gaivota. E aqui está as gaivota. Late. Está aí. Rápido. E aí. Letra. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, um abraço a todos, até o próximo vídeo. Quero agradecer a todos que eu estou chegando aos Transcar, devagar chegamos lá. Então é isso aí pessoal, esse é o vídeo de hoje, um abraço a todos.